Vou comparar a lei com o software de um país. Na final do dia, o poder, vou comparar 13 câmeras no meio de lei, é sumamente grande, mas para esse tempo é a capacidade de pessoas para concepcionar o projeto de lei. E eu sei, não somente que não, a irmã Issa Corso, o Saint-Martin, na Holanda, mas tem uma escariedade de o que se chama wet havens e o resto, experto para concepção de lei. E esse é, ora, o speedo de gobernamento tem viaja, quer vai mais ligar, mas tem para guardar, se tem capacidade de pessoas que podem traer a concepção de lei. Na rua, por exemplo, é mesmo um time na D.W.Z que tem para traer a preso, a concepção de lei para o tratamento internacional, diferentes decretos, ministerial de beschicção, etc. É mesmo um time em ano, tem para atender o todo o ministério e traer a diferentes outras leis. Eu sei, está bom, com a capacidade de limitar, e eu quero mais ligar, mas tem falta de pessoas com a expertise para traer a concepção de lei. Eu pensei sempre, quando for de parlamento, que é, me dá para optar e procurar para uma academia de lei, de 2014, bem-arriba, sempre na nossa busca de cooperação com a Holanda, com a TIN, com a wet havens acadêmica, e agora que não é simão que não, desde o ano de februário, também tem a abertura na Corsal de um leirstul, a nomear um professor de primeira universidade, minha alma mata, tu fala, que é uma estúdia, que é uma pessoa que não vai liderar, para o que se trata, da região, um upliding. Nós, e assim, porque nós estamos buscando cooperação, com a Universidade de Corsal, nós, e assim, nós estamos, e nós mandamos, estamos fazendo o máximo esforço, que o Instituto não reconhece, para o UAC, nós metemos, seja, de cooperação, com a Universidade de Corsal, com o leirstul, que não está instituindo na Universidade de Corsal, conjuntamente com a Universidade de Aruba, ou seja, com o Instituto, na Holanda, nos toam, com os diferentes institutos, que nós estamos, que nós estamos certificando, para empoderar, expertise e leite-up, instruir pessoas, na rima e terreno, que nós metemos, na final do dia, que nós queremos, para o ano 2020 terminar, que nós, por oferecer, para o médico, a Universidade de Aruba, de cooperação, com a Universidade de Aruba, e cooperação, com outro instituto, por exemplo, de Sônia de Corsal, e outro instituto, qualificado, em reino holandês, para nós, por dar uma instrução, nós, por dar um curso, para nós, que vai ter mais capacidade de pessoas, que nos ajuda, para trazer, um conceito de lei, assim, e, o software do nosso país.